Olá galera da Arte Blitz, tudo bem? Cultura, arte, alimenta, é necessário para o nosso dia a dia, para o crescimento de uma sociedade. A Atro me preencheu e até hoje ele me atravessa de todas as formas. Tá falando com a tua mãe que tem o sonho de reunir os três irmãos no palco. Sim, temos. Começamos, quando a gente começou a gente conseguiu no Capitães da Areia, que não ficou em cartaz, mas a gente conseguiu reunir a família e foi muito interessante. Eu acho que depois de dez anos, depois de dez, onze anos, ia ser muito legal reunir de novo. Você acabou de receber o prêmio com a Ágatha de Melhor, a Salmo, né? Sim, recebemos. Chip do ano. Eu acho que quando a gente se diverte, quando a gente faz com alegria, com amor o nosso trabalho, eu acho que ele repercute positivamente. Na próxima novela, Órfãos da Terra, meu personagem é o Bruno, faço um fotógrafo paulista. E a novela fala dos refugiados que vêm ao Brasil, um tema muito recorrente, muito atual. Eu acho que vai ser muito interessante. Não deixem de assistir.